E agora a gente fala aí das oportunidades de emprego, para você que está fora do mercado de trabalho, a Casa do Trabalhador está oferecendo aí 198 vagas, 198 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho, vou listar aqui só algumas, como motorista de caminhão guincho, né, pesado, motorista de carro de passeio, tem vagas para motorista de ônibus rodoviário, motorista de ônibus urbano, motorista operacional de guincho, tem também vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, oficial de serviços gerais também são 15 oportunidades e operador ou operadora de caixa são 8, então se você de repente se interessa em algumas dessas vagas, vá pessoalmente à Casa do Trabalhador na rua Munir Tomé, número 86 no centro, não fecha para o horário de almoço, funciona das 7 da manhã até as 5 horas da tarde, dá uma passadinha lá. Tem o aplicativo da Funtrab, que é o MS Contrata Mais, esse aplicativo a Casa do Trabalhador informa que ele não está mais agendando, o correto, o ideal é ir pessoalmente até a Casa do Trabalhador para você fazer um cadastro, né, para atualizar aí todo o seu cadastro e também, né, ir atrás aí da oportunidade, você que está interessado em algumas dessas oportunidades, né, que a gente falou, ou que está aí também no nosso site, é só procurar a Casa do Trabalhador, pessoalmente na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui de Trasdagoas. Olá, pessoal. Olá, pessoal.